Vamos lá fazer um unboxing aqui, chegou um pacotinho para mim, promoção da Amazon, semana do consumidor ou algo do tipo, não peguei muita coisa não, mas esse aqui eu achei legal, uma cantora que eu gosto, que eu tenho bastante material dela aqui, Carly e Simon, mas dessa coleção aqui dos cinco disses que vem nesse original Album Series, eu não tenho nenhum, nenhum, então era um preço super baixinho, vou pegar então né, eu gosto dela, tem alguma coisa da discografia dela na minha coleção, mas nenhum desses cinco aqui eu tinha, então valeu super a pena hein, uma grande cantora aí do folk, pop né, não dá para dizer isso, muito bacana, aqui estão os discos, esse discos aqui parece que ela está bem novinha, parece ser coisa de álbum de estreia né, não sei, esse outro aqui, Anticipation, olha só, esse aqui é bem famoso, essa capa aqui bonitona, No Secrets, essa capa aqui é famosa, e o Hot Cakes, também bem bonita a capa, olha só, e mais um, olha só, que foda sensual hein, poxa vida, aí está a Madeleine Carly Simon e seus cinco disses original Album Series para coleção, valeu galera, vamos lá dar uma conferidinha aqui nesse pacote legal que chegou da Amazon, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tava lá a Semana do Consumidor, ou sei lá o que, como é que era o nome da tal semana, umas coisas interessantes, você se aproveitou, conta aí para nós, o que você pegou nessa semana do sei lá o que do Consumidor da Armas, confesso que eu não peguei muitas coisas não, não tinha lá grandes coisas do meu interesse, nos meus preços, mas algumas coisinhas eu não pude perder, quer ver, por exemplo, esse discão aqui ó, da cantora Bebel Gilberto, esse disco aqui estava por, dado quase né, estava muito barato, estava por menos de 50 reais gente, aí eu falei, vamos lá, dá uma oportunidade né, vamos ver qual é que é, menos de 50 reais um disco, aí eu gosto dela, tem outros discos dela na minha coleção, então, achei uma boa oportunidade, está aqui a Contratar, bonita Bebel, aqui tem até encarte com as letras, muito legal, vamos ver aqui, selo, selo, vem com plástico, selo diferenciado, bom plástico hein, não é plástico vagabundo não, plástico de alto padrão, e o disco, aparentemente em ótimo estado, impecável, sem empenos, sem nada, vamos ver se tem mais alguma coisa, porque eu estou esperando mais alguma coisa assim, essa cumprinha aí, vamos ver se tem mais alguma coisa, vem, vem sim, vamos lá, aqui ó, rodaram junto ali, no mesmo caixa, aqui ó, uma carência forte da minha coleção, não tem muita coisa dessa banda não, aqui ó, Kiss, Creators of the Night, né, clássico né, agora, importante ter na coleção, vamos abrir para ver, vamos abrir, peraí, vamos abrir, vamos abrir, ver se chegou inteirinho, realmente os dentinhos dentro do quebrado né, mas quem sabe eu dou sorte, vamos abrir, não, veio intacto, isso tá, Creators of the Night, é, riscadinho tá, não tá quebrado, é, riscadinho tá, encargo simples, com as letras, nada muito excepcional, como vocês estão vendo aí ó, aqui tem uma foto, bacana, mais fotos, mais fotos, legal, mais uma falha aí da minha coleção, encerrada aqui, e o outro, vou mostrar aqui para vocês, mais um original álbum Series, uma caixinha com cinco discos, da cantora Chakakam, que eu tenho só um LP, na minha coleção, LP Rufus and Chakakam, que eu acho muito legal, ela canta muito né, então resolvi ter alguns discos de carreira, que estavam num bom precinho ali, aqui, eu não conheço nenhum desses discos, não tenho nenhum deles aqui, agora eu tenho todos nessa edição, então o Chakakam, bonito, tem esse aqui também, Chakakam, Nightly, tô sem óculos, não tô enxergando direito, essa daqui, I Feel For You, ah, essa música é bem conhecida né, é legal, então, esse aqui, What You Gonna Do For Me, vamos ver, esse aqui também já vi por aí, e esse aqui, Chakakam, volta intitulado pelo visto né, aí está, comprinhas feitas aí no Semana do Consumidor né, acho que esse é o nome que estão dando aí, valeu galera. Junto eu aproveitei também para pegar esse disco da Diana Crow, último disco dela, tava num precinho camaradinha, nessa edição, mendigaria, e aí esses envelopinhos, viu, poxa vida, vamos lá abrir esse troço, que vem nem para abrir, tem facilidade, né, embalagem sem vergonha, embalagem, viu, vou te contar, mas é o que tem para hoje, Diana Crow, cantora, pianista canadense, e jazz, pop, sei lá, difícil classificar, fica legal, aqui está, aqui está, é uma imagem extorcida né, só sem foco, muito bem, retira aqui por dentro, é da Verve, especializada em jazz, tem kart, acho que não, viu, as letras estão aqui, era isso né gente, muito legal. Vamos lá então, mais um videozinho, unbox, rapidão, cadê minha, vamos lá, vamos lá, olha só, o que que temos para hoje, o que que temos para hoje, não cortei muito, agora sim, eu vou deixar o link aqui na descrição, olha só, é um livrinho, olha só, e bem menor do que eu esperava, pequenininho para caramba, pelo tamanho até achei que foi caro agora, um livrinho sobre jazz, mas escrito por ninguém menos que Vinícius de Moraes, vejam vocês, então, eu achei bacana a ideia, trinta e poucos reais eu paguei, vou deixar o link aqui na descrição para você conferir quanto está agora, é, vamos ver aqui, Vinícius de Moraes, eu nem sabia que ele tinha um livro falando sobre jazz, foi uma grátis surpresa né, sabe, aqui está, livrinho bacaninha, não é de versos, como alguém poderia suspeitar, falando aí sobre jazz, muito, muito interessante, vamos ler né, lógico, muito legal.